O que é isso? Por que que você tá de toalha aqui? Fala, molecas bonecas! Beleza, é Virginia aqui trazendo pra vocês o vídeo Bom, galera, dessa vez você tá assistindo o canal Mais uma trollagem! Então, gente, estou aqui, vou fazer mais uma trollagem Faz tempo que eu não trolo ninguém Porque, sei lá, eu tava meio assim Ah, sem ideias, aí eu tive essa ideia E falei Vou fazer, por que não? E vou trollar quem? O senhor Pedro Afonso? Porque ele acha que ele é o rei das trollagens? Mas ele não é, é isso que acontece Ele não é e ele pensa que ele é E o que acontece, gente? Eu vou fazer o seguinte O Pedro, ele é muito, muito, muito ciumento Sério, quem acompanha ele há mais tempo sabe Ele sempre deixou claro que ele é muito ciumento E eu estou aqui pra provar pra vocês que ele é ciumento Entendeu? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar, vestir um negócio Um croppedzinho que eu tenho ali E vou, que tomara que caia Vou colocar a toalha, fingir que eu estou pelada por baixo E vou lá na sala conversar com todo mundo Tá todo mundo lá na sala, no horáriozinho de intervalo Eu vim aqui pro quarto que aqui tem ar-condicionado É o que ele pensa, né? Porque eu vim pro quarto que tem ar-condicionado Tá fazendo calor demais com a Londrina Tá 37 graus, tá tipo assim Meu Deus, estourando o calor E aí eu falei Vou fazer essa trollagem e tal Vou posicionar a câmera lá Chegar lá que vai estar com todo mundo e tal De toalha, nua Vou baixo, mas não vou estar nua Vou estar com a minha cinta de lei Só que com o croppedzinho que eu tenho ali Já vou vestir e mostrar pra vocês Mas antes, deixa o like, gente Meta 100 mil likes Se vocês deixarem 100 mil likes Eu volto com outras trollagens Mas vocês têm que deixar Pra eu ficar animada de fazer Porque se vocês não deixarem Eu fico desanimada E não trago trollagem E é isso, entendeu? E fica uma bosta Porque o Pedro, ele não sabe fazer trollagem Tô zoando Até que as últimas que ele tá fazendo Tá sendo legais Vamos lá ver Mas deixa o like Se inscreve no canal se não for inscrito Nossa meta pro final do ano é 21,5 milhões 21 milhões e 500 mil inscritos Beleza? Gente, compartilha com os amigos Com a mãe Com o pai Com a tia Com o irmão Com todo mundo Que aí a gente vai conseguir Bater essa meta pro final do ano Beleza? Ativa o sininho também Pra você sempre receber notificação O YouTube às vezes não manda notificações E aqui no canal Sai quatro vídeos por dia Meio dia Duas Seis E oito Ativa o sininho Pra você sempre receber notificação Me segue nessa página também Vai estar aparecendo aqui Arroba Virgínia E arroba Rezende Segue o Pedrão lá Que ele está rumo a 4, sei lá 4, alguma coisa Milhões Eu estou rumo a 2,5 milhões Eu acho Acho que é isso Então corre lá Seguir O que mais? Acho que falei Comenta também ideias de vídeo Que eu estou sempre lembrando Se ele deixando meu like Canal do Gabo Tá aqui na descrição Canal novo do Pedro Tá? Vai estar aí na descrição Canal muito legal Se tiver um irmãozinho mais novo Um priminho mais novo Apresenta pra eles o canal Que eles vão adorar Eu tenho certeza Já teve vídeo com participação minha Vídeo com participação do Pedro Sempre Vai ter participação de todo mundo Aqui da casa Então corre Vem lá Se inscrever no canal E a DR Coat Gente A marca do Pedro De roupa A coleção nova Está sensacional Tem blusinhas simplesinhas assim E blusinhas de sair Com detalhes assim Bem toppers Tem como você comprar Blusa masculina Pra você usar Essa aqui é meio masculina Também tem cropped Shortinho Tem tudo lá gente Tem chinelo Tem óculos Tem tudo pro verão Então corre Vai estar aí na descrição Também do vídeo Beleza? Agora vamos lá Pra vestir a negocinha E já volto Aí gente Já tô pronta Tô com o croppedzinho aqui Tô com o sutiã por baixo A blusa por baixo Cinta Tudo certinho Vou fazer aqui E no final gente A trolagem Eu vou abrir Como se eu fosse Canura A frente de todo mundo Mas só que não Tá com roupa Não dá pra ser aqui lá Não que deve ser Então parte Posicionar a câmera Daí você é posicionar lá E eu vou chegar Já assim Fechou? Partiu Nossa minha Tá muito calor Não tô muito calor De verdade Demais Absurdo Ai gente Nossa Tente tomar Calço Dá pra ficar tomando Uma coisa gelada Tô na hora Ela não 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 gosta de caldo de câmera Velho Nossa Eu também Eu não gosto de caldo de câmera Eu não gosto de águas de coco Águas de coco Você também não Gosta Velho Nossa eu gosto É de água de coco Não tomou Águas de coco Não Açaí também Eu gosto Açaí também Eu não gosto Caraca É bom O juitê Guarapuru. Que? Hum? Falei, garapa. Garapa é legal. É, essa coisa, não é? Guarapuru. Guarapuru. Eu falei errado. Garapa. Garapa? Sei lá, velho. Por que você recebeu isso aqui, velho? O que? Garapa. O que é isso? Não, não. Esse novo... Ah, não. Você ainda falou do... Do pé sozinho, né? Do pé sozinho, né? Te mandei. Uhum. Por que você tá de toalha aqui? Hã? Por que você tá de toalha aqui? Ah, porque eu tenho que tomar banho. Então vai tomar banho e depois você vem aqui, olha. Não, tô aqui com essa nossa menina, depois eu vou tomar banho. Você tá vendo que tem um irmão meu aqui? Tá, é seu irmão, então. Eu tô de boa. Então? Então o quê? Eu tô de boa, seu irmão. Nossa, você tá zoando. Por que, velho? Tá ansa pra gente achar o saco, velho. Eu, hein? Tá calando, você quer ficar de roupa, velho. Tá calando, quer ficar de roupa. Você não quer ficar de roupa, mas você quer ficar de toalha na frente do mundo, velho. Que isso? Tá aparecendo alguma coisa? Mãe, isso é falta de senso. Tá aparecendo alguma coisa? Falta de senso. Você é tipo chato. Você não tem senso nenhum. Eu não vou ir lá, bicha louca. Eu tô bem assim. Eu tô... Vou ficar assim. Ela tem as coisas dela, né? Ai, que coisa doentia isso. Por quê? Tá aparecendo alguma coisa, gente? Não. Não. Tô. Olha a cara dele. O que que tem a cara dele? Ele tá com vergonha por causa de você. Porque você não tem senso. Eu tô de boa. Ficou? Tô com muito calor, velho. Tô zoando demais. Eu quero ver as toalhas. Fiquei dentro do seu quarto. Tá bom. Quero lá. Então vai. Agora eu vou ficar aqui desfilando de toalha. Ei, depois eu preciso dar uma vez com você. Sim, eu vou gravar. Preciso gravar, então. Eu acho que eu vou ficar por cima. Fechou. Você tá aqui zoando, Helena? Você ainda tá falando comigo. Você tá aqui zoando, só pode. O que que tem de errado aqui, velho? Mano, não tem nada de errado. Só tem a tua cabeça errada. De você achar normal, você vai ficar desfilando de toalha. Entendeu? Aqui tem um monte de pessoa, velho. Tem um monte de gente que trabalha comigo. Entendeu? Agora você vai ficar desfilando de toalha? Vou. Pô, você tem problema, velho. Sério? Você tem problema. Eu tenho problema. Você tem problema. Você tá comigo do que? Desconfortável. Não, desnecessário demais. Desnecessário demais, velho. Meu Deus do céu. Desnecessário demais. Entendeu? As meninas não falam nada. Óbvio que não falam nada. Pra elas isso daí é de boa. Você é mulher também? Sim. Entendeu? Agora se ficasse um cara desfilando de cuequinha aqui na frente delas, elas também iam se sentir desconfortável. Não ia nada. Ah, não? Então você é diferente, velho. Sou. Então você é diferente. Então você tem que ser estudada. Tá bom, Pedro. Você acha que por que você tá comigo ainda ainda? Hã? Por que você tá comigo ainda? Não sei. Tô agora realmente pensando sobre ele. Tá, eu vou explicar sim. Hã? Tem que pensar. Tem que repensar, óbvio. Ai meu Deus do céu. Eu não sei o que é que você tá falando. Não, não sei o que é. Eu sei que nem se entrou no meio. Porque é normal. Que sei. Mas não pode se intrometer em mim. Você que não tem que se intrometer em nada. Ninguém tem que intrometer. Se eu deixar ele se intrometer em nada. Não, não tem que se intrometer em casa. Se você tá me deixando desconfortável, eu tô. Pronto. Então sai. Não, você quer sair. Eu tô se sentindo confortável, eu vou ficar aqui. Nossa, que vergonha alheia, velho. Meu Deus, gente. Vocês não vão brigar, né? Pelo amor de Deus. Muita vergonha. Meu Deus do céu. Tá de bom aqui, óbvio. Sim, lógico que tá. Meu Deus. Direto a saída. Quem foi que você mandou essa cara? Uma, você tá me tirando. Uhum. Tô com essa saída do ano, óbvio. Vai que cai. Vai que cai. Ai, vai. Que foda, por senhor. É sem força. Força? Óbvio que ela força, ela não tem problema. Vai que cai. Vai que cai. Vai que cai. Vai que cai. Tomara que cai, vai que cai. Ela disse, ela não toma que cai agora mais cedo que não couro, não. É. Olha. A pessoa que mais não tem respeito assim, do mundo. Por que você não tá gostando? Não. Não tem respeito nem do mundo. Parece uma, sei lá, nem fala. Não tá gostando? Para de passar vergonha, velho. Não tá gostando? Para de passar vergonha. Uai, eu tava de boa. Você começou a me... Para de passar vergonha. Ele que tava me provocando. Vocês estão vendo? Para de passar vergonha. Para de passar vergonha. Se eu quiser ficar pelada, eu fico, velho. Fica solteira. Se eu quiser ficar pelada, eu fico, velho. Fica solteira. Fica solteira. Fica pelada solteira. Fica aqui, ó. Ela tá de roupa, velho. Ela tá de roupa. Nossa, que maluco. Por que que eu não ouvir a câmera aqui, ó? É oitinho desse jeito lá. Nossa, eu ia arregatar a sua cara mais uma verdadeira. Nossa, eu ia arregatar a sua cara mais uma verdadeira. É, quer dizer. Mas e aí? Mas e aí? Você gostou? Você gostou dos meus desfiles de toalha? Nossa, que problemático. Quando eu falo que eu sou a rainha de outra loja, ninguém acredita, velho. É isso que acontece, né? Na verdade, todo mundo acredita. Todo mundo que assiste acredita nisso. Porque você fica pedindo. Eu fico pedindo onde, amor? Não olha e fala? Pode ser. Vai. Pode ser. Olha só. Pode ser. Que idiota, mano. É. Eu tô pedindo. Mas todo mundo aqui também pede likes. Sem mil likes, né? Todo mundo aqui pede sem mil likes, né? Comenta aí que eu sou a rainha de trollagem. Comenta aí que eu sou a rainha de trollagem mesmo. Pode comentar. Comenta. Lotta. Lotta de comentário. Vai, vai. Vai, vai. Inflar. Inflar. Vai. Mas foi uma boa trollagem. É, eu acho que inflaram seu olho, né? Tá bem inchado. Ô, louco. Eu, Adel, vivo. Ô, louco. Então, galera, é isso aí. Se inscreve no canal pra você não perder nada. Ativa o sininho pra você sempre receber as notificações e fica ligado todos os dias, meio-dia, duas, seis e oito. Tamo junto demais, tá? Eu vou dar o troco nela porque ela acha que ela, velho, ela pode chegar aqui fazendo as graças. Então, coloca nos comentários aí ideias pra eu trollar ainda, tá bom? Então, é isso aí. Um beijo pra vocês. Valeu, falou aí. Tchau. Não saia do vídeo sem clicar nesses outros vídeos que são vídeos bem legais. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, clica aqui rápido pra vocês curtirem. Vai, clica rápido. Vai, 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 vai.